DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Oh mãe, confesso que foi por dinheiro Te tirar do sofrimento E buscar uma melhora pra nós Hoje o menor Tá de nova, eu vou aqui sem teto Desfilando por seu sofrimento E os bico que falava mal Hoje quer colar Porque nós tem uma condição Colecionando carro e mansão Triplex no Guarujá É nós que tá Seu veneno vai me abençoar Trajador de óculos e nós tá Picadilha de vilão E o coração não cai em qualquer ilusão Os mande da Gemi com tesão Não chegou e é pra ficar Oh mãe, me desculpa pela vida louca Por ficar de plantão na boca Buscando uma condição Oh mãe, agora nós tá de robô Na TV até passou Que nós é revelação Perdoa mãe, pelas vezes que te fiz chorar O inimigo quis me derrubar Deus ouviu sua oração Deus abençoe a vida do meu filho Ele é só um menino Te imploro por proteção Obrigado pai Por todos os livramentos Meu irmão, se foi sofrimento Um dia vamos nos encontrar Eu sei que tudo vai mudar Eu sei que tudo vai mudar A melhora vou buscar Quem diria que esse menor ia afogar De Porsche Cayenne, nós que tá Assombrando o Guarujá Pra quem desacreditou Recalque, sai pra lá DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas O terror dos modinhas Oh mãe O terror dos modinhas